E aí ele existia não é boa tarde gente já estou aqui em direto de Portugal ao vivo do Brasil Live para o mundo para o Instagram Olha eu quero falar de uma coisa para vocês duas primeiro quero começar é quero mostrando isso aqui primeiro parabéns Léo Dias pela estreia da tua coluna aí no Jornal de Brasília não sei se é Correio de Brasília não sei como é que chama esse jornal é no Jornal de Brasília eu acho né estreia do do Léo parabéns Léo voltou com tudo para mídia impressa que é um lugar que lhe pertence de direito e eu vi essa foto hoje na coluna dele que imagem terrível né gente que imagem que que é isso mas me digam o que que é isso onde é que nós vamos parar minha gente olha que absurdo isso viu parabéns Léo pela matéria pela denúncia e fica aqui a registrada a minha indignação imagens como essa eu não queria viver para ver infelizmente nós temos visto cada vez mais sinto muito por essa por essa mulher por essa moça por essa família sinto muito por todas as mulheres que passam por isso absurdo 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 não tenho não tenho nem o que dizer e hoje resolvi falar sobre o assunto do amor virtual porque não só com os estrangeiros mas muita gente usa os sites de relacionamento para procurar parceiro tudo bem internet hoje é uma coisa que tá aí presente no nosso dia a dia para todas as coisas né até para gente não que nós estamos aqui então para relacionamentos para receitas para procurar sobre saúde para aprender para tudo mas cada vez mais as pessoas estão buscando também para preencher o que a gente tem aquele vazio vazio do relacionamento vazio do coração não é e será que isso tá dando certo então tem uma convidada hoje que ela vai se se auto denominar como Sônia não é que o nome fictício dela para quem tá chegando agora gente a história da Sônia é o seguinte ela entrou no site de relacionamentos procurando um namorado em portugal apareceu alguém começou a se relacionar com ela essa conversa foi durando seis meses depois de algum tempo é eles resolveram se conhecer e ele disse o seguinte olha se você pagar passagem eu compro as alianças para ficarmos noivos ou então você compra aliança eu compro a passagem então a Sônia apaixonada resolveu que comprar passagem e ele aliança mas aí quando ela foi comprar passagem ele falou assim peraí porque eu não tenho meus documentos são complicados né manda o dinheiro ela mandou o dinheiro e eles então combinaram se encontrar em Paris a Sônia viaja do Brasil para Paris no dia combinado com ele só que ela chega lá e ele não está aí ela começa a procurar a contactar com o rapaz e não consegue depois de três dias aí ele apareceu e disse eu ainda não fui porque estou com medo com receio que você não goste de mim imagina que o mundo dela caiu porque ela falou gente eu vim lá do Brasil né gastei meu dinheiro mandei o dinheiro a parte da passagem dele estou aqui em Paris apaixonada achando que é o amor da minha vida e agora é ele vem falar uma coisa dessa e agora o que que vai acontecer o que que aconteceu a seguir Sônia e aí daí eu aí eu ele falou não eu vou comprar passagem tô indo encontrar você aí tudo bem esperei mais um dia isso nós tinha marcado ficar três dias então daí três dias certo e daí no dia seguinte no dia seguinte ele falou eu chego cedo e eu não vou encontrar com você em um hotel quero encontrar no lugar que tem a gente eu falei não até aí tudo bem mas vai encontrar no lugar que tem bastante gente e daí marcou no Museu do Louvre peraí só um minuto só um minuto só um minuto Sônia normalmente gente quem tem medo de encontrar em locais desertos é a mulher né que eu aliás aconselho não vai encontrar na casa do cara nada disso vai encontrar no shopping no restaurante lugar público mas vocês viram que nesse caso foi o contrário ele quis encontrar num lugar público e foram se encontrar no Louvre olha isso conta Sônia aí daí eu fui no dia todo parada na bola de cristal de encanto não sei o que que eu tava e daí a gente foi encontrar e eu cheguei lá aí eu marcou jaqueta vermelha calça preta e todo e boné tudo bem e eu fui aí quando cheguei lá esperei esperei meia hora nada e daí eu vi uma moça assim de longe a moça tava de calça preta jaqueta vermelha jaqueta vermelha jaqueta vermelha e de boné e eu fui até ela falei bom dia aí eu perguntei se ela não tinha visto uma com essas características aí ela respondeu Oi sou eu sou eu a pessoa que você tá procurando aí eu falei não não é você é sou eu sim aí começou a falar tudo que nós já tinha falado aí eu comecei a chorar entrei em desespero eu falei moça do céu não é você e ela sou eu te juro que sou eu e ela tentava me convencer tentava pegar na minha mão e falava não eu te amo nós vai ficar junto eu não vou ficar junto entrei em desespero aí ela falou assim por que você não gosta de mulher eu falei mas eu não tava falando com a mulher tava falando com o homem isso não vem no caso agora eu tava falando com a mulher aí ela fala aí ela fala assim não mas tá tudo bem ninguém precisa saber eu tava sabendo não era que ninguém claro eu tava sabendo eu tava escuta mas peraí você você foi enganada tá certo você foi enganada quer dizer isso é um golpe porque ela se apresentou pra você como um homem não é sim não é sim ela não se apresentou como uma mulher é diferente não é mulher que se apresenta como mulher é uma coisa mulher que se apresenta como homem gente é outra coisa quer dizer a moça a Sônia saiu lá do Brasil gastou o dinheiro dela pensando que tá se relacionando com um homem e na verdade e de quem que era as fotos Sônia? então eu fiquei por um tempo sem entender de quem era as fotos aí daí eu resolvi que voltava em Portugal e ia procurar esse homem porque ele tava baixando por ele eu queria ele ai que louca quer dizer você queria conhecer o homem das fotos que ela mandou é isso? sim eu falei não foi em busca do cara vai que era o cara mesmo e só contou a história pra ela e tipo né e ela tava reproduzindo e daí eu voltei pro hotel eu juntei tudo e fui pra Portugal atrás do homem das fotos? sim sim com as fotos em mãos nossa imagina uma cena eu fui em Lisboa fui no porto fui em Paredes fui em outros lugares lá e ninguém sabia do cara eu falei ai meu Deus eu não acredito que eu dei com os burros na água aí voltei pra casa eu voltei pro Brasil e daí depois de um homem cadê eu esqueci a pessoa eu falei não vou voltar em Portugal e vou achar essa pessoa vai que a pessoa tá solteira e a pessoa não quer e eu vou achar gente tô passada cozida e frita morri com fritas você depois de um ano ainda veio pra Portugal atrás da foto porque você achou que aquela pessoa podia nem ser português Sonia ai então mas eu não pensava em nada disso eu pensava que eu queria achar a pessoa ai eu quero achar a pessoa porque talvez a pessoa saiba que eu existo e vamos em busca e eu fui nunca ouvi falar disso fui para uma cidadezinha chamada Passos do Ferreira 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 é no norte de Portugal isso acho que é assim isso ai eu fui e cheguei lá a pessoa era dono de uma lojinha de bolo e lá ele existia? 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 não ai meu Deus ai eu fui eu fiquei por uma semana indo tomar café lá na lojinha do cara achando que o carinho nem conhecia ai ai escuta pera ai pera ai pera ai Sônia não volta tudo pera ai vamos lá então você acha o cara vai lá na loja entra e é um café um café dele? é um cafézinho é um café um café bem pequenininho assim você vai lá senta lá e entra ai e ele nada né não não ai eu falei bom dia bom dia ai quero um café ai ta bom a minha esposa já vim trazer ai dei a esposa dele eu trouxe eu falei você é casada com ele? ai ela sou ai eu falei é você tem filho tem dois eles estão já prestes a chegar da escola se você esperar só mais tempo porque eu conhecia ele eu já tava chorando eu falei ai eu não acredito meu Deus e você pera ai pera ai só te perguntar uma coisa deixa eu te perguntar uma coisa essa quando você tava no relacionamento lá quando você tava no Brasil ainda que você não sabia que era uma mulher ela te falou ou ele sei lá que era de Passos Ferreira ou tinha te dado só paredes da cidade né? não tinha dado só o nome de paredes só que teve uma vez é que teve uma festa e dai ela tirou uma foto a pessoa tirou uma foto dessa festa e o rapaz achava mais uma moça e mais uma criança e a moça tava grávida na época ai ela tirou a foto ai falou assim ai que linda gente vai tá assim ai foi a chance de eu achar o lugar ai meu Deus bom ai me conta gente agora eu tô assim isso é uma novela isso ai ela chega lá no café vocês estão chegando agora depois de um ano ela insiste vai atrás de encontrar o homem que tinha que era o homem da foto que aquela mulher tinha mandado pra ela durante o namoro virtual ai ela consegue encontrar o homem num café ela vai no café descobre que o homem tem a mulher dos filhos e conta Sônia ai dai eu fiquei uma semana em tomar café eu ia todos os dias duas vezes eu ia tomar café eu falei uma hora ele vai me reconhecer não é possível que ele não me reconheça e nada e nada ai na sexta-feira eu vim embora no domingo na sexta-feira eu fui lá e a esposa dele não tava ai eu falei eu tô a esposa pra correr só pra mim ver ai Sônia ai você não existe você não existe menina isso qual sua idade na época qual sua idade na época eu tava com vinte e cinco vinte e cinco vinte e cinco fala e ai ai dai eu falei bom dia ele falou bom dia ele sorriu e eu já nossa ele sorriu nos outros dias ele sorriu hoje ele sorriu a mulher não tá a mulher não tá ele sorriu é hoje que ele vai falar na verdade sou eu Sônia né era desse jeito ai dai eu cheguei ai ele tava sozinho eu falei cadê sua esposa ai ele ah ela não vê hoje que um dos nossos filhos tá resfriado eu falei pronto a desculpa perfeito o filho tá resfriado é pra nós tá certo ai eu falei pra ele não tem como você sentar comigo e ele ah eu sento vai eu sento foi pronto já sei que eu sentar mas eu disse que é ele ai dai eu contei a história pra ele falei pra ele olha tem alguém se passando por você fui sincera com ele falei e ai ele ah primeiro assustou ai depois ele falou ah por isso que você tá uma semana vindo aqui eu falei é eu vim na esperança de você me reconhecer e ele falou assim não eu nunca lhe vi nem pintado de ouro meu Deus o cara era muito grosso grosso? muito quando ele descobriu que eu tava em busca ele foi muito grosso falou que era acostumado de encontrar brasileira fazendo isso eu falei não querido sempre leva a culpa brasileira né ai ele falou assim que as brasileiras daqui pra lá inventavam essas histórias eu falei eu não tô inventando não peguei abri lá a página mostrei a foto dele mostrei um tanto de tempo de conversa ai ele ai desculpa eu não posso fazer nada por você e eu lá tava quase ai dá só um beijinho louca a doida ó Sônia acho que você pensou assim já fui tão enrolada já gastei tanto já perdi tanto tempo pelo menos um beijinho né pois é pelo menos um beijinho foi embora de consciência mesmo ai daí ele falou assim pra mim ah eu preciso que você se retire agora não eu falo não você não acredita depois de seis meses tanta história de amor você tá fazendo isso comigo você tá louca eu não fiz nada com você e começou a bater na mesa gritar falei não calma eu já tô indo embora nunca mais eu falei mentira eu voltei outro ano lá só pra ver ele até achar alguém me casar e eu comei voltando você voltou lá daí eu saio eu voltei até a boca do meu avô eu voltei lá Sônia Sônia você doidinha me diz uma coisa e ele não se importou de tá com o perfil dele é alguém usando a foto dele ele ele não anotou tudo pra denunciar não sim ele 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 pediu o print das coisas até porque ele ficou com medo da esposa descobrir a história ou algo do tipo ele pediu o print das coisas e falou que mais ou menos sabia quem era a pessoa que tava fazendo aquilo sei ah ele imaginava foi e será que não era sim será que não era alguém conhecido dele que ele emprestava foto então isso nunca ficou provado sabe se ele emprestava foto mas quando foi no finalzinho de 2018 sim eu casei e daí eu fui pra lá você foi pra lá e eu fui no porto e daí do porto acabei indo por tentação aquela curiosidade velha e daí quando eu cheguei lá a mesma moça tava lá que moça tava trabalhando no café a moça que eu tinha encontrado antes que era que eu falava com ela não acredito então ele sabia eles eram irmão eles tentaram a todo custo ter dinheiro a mais do que do que eu mandava eles queriam a mais só que essa parte eu não enviei isso eu não eu não cheguei a fazer porque eu achava que eu ralava demais pra pegar e dar de mão beijada então eu não mandava mas foi foram muitos pedidos de dinheiro então era um golpe dos irmãos e aí ô Sônia o que que você fez você você deu uma você deu você deu uma lavada neles ou não o que que você falou nela aí eu cheguei aí eu cheguei lá aí na hora que ela se virou que eu vi que era ela aí eu fui e falei nossa eu não acredito que você apareceu na minha vida de novo aí daí eu desci a ladeira mesmo sem dói sem piedade falei que ela tava atrás de dinheiro que ela deu um golpe ela falando que não pra eu falar baixo fala baixo fala baixo e daí foi mais chegando gente daí eu falando falei ó dois trombiqueiros dois dois trombiqueiros e a mulher dele a mulher dele não apareceu? a mulher dele não apareceu? não ouviu isso? a mulher dele hoje apareceu a mulher dele hoje eu e ela somos best friends como assim? porque ela ela era brasileira ela tinha ela vivia pra lá e se casou com ele e falou que teve então ele vivia dando ele dava golpe só que ela descobria e desmascarava ele aí ele ah eu vou parar com isso aí o outro não foi o meu aí ela falou não chega e ela continuou com ele não? ah gente Sônia mas que história sabe porquê? porque quando a produção me disse porque vocês podem ir mandando as suas histórias pro arroba alô Marcia alô com dois o alô Marcia vocês vão falar com a produção mas quando a produção me falou a história da Sônia eu achei importante pra alertar mas eu não sabia de tudo isso quer dizer então ele tava macomunado com a irmã pra dar um golpe não só pra fingir que a mulher era homem mas também pra pegar dinheiro gente olha até onde as mulheres estão indo por essa busca desenfreada dessa fantasia chamada amor vocês me desculpem mas isso é uma fantasia por quê? porque amor pra mim sabe o qual que é mãe pelo filho e olha lá porque tem até mãe que mata filho tá bom? eu tô falando quando é a mãe é mãe tem vergonha na cara mulher de verdade e ela realmente ama o filho isso pra mim é amor depois entre homens e mulheres tem uma coisa chamada paixão que envolve a sexualidade que envolve a sensualidade não tem nada a ver com amor uma coisa pura que as mulheres resolveram fantasiar que existe e por causa disso muitas delas estão perdendo a paz de espírito estão perdendo a felicidade estão perdendo tudo estão perdendo até a vontade de viver muitas estão perdendo a vida por causa disso graças a Deus não foi o que aconteceu no caso da Sônia mas vocês viram na live que eu fiz no caso das mulheres que estão lá na Turquia vivendo como escravas escrava seja doméstica escrava sexual e quantas outras por aí no mundo afora então o que eu acho é que fala-se tanto de mulheres isso mulheres as mulheres podem as mulheres trabalham peraí gente que é meu microfone aqui as mulheres trabalham as mulheres pagam as contas as mulheres não precisam de homens realmente não mas as mulheres estão agindo como se precisassem de homens então eu queria ensinar pra vocês a pensar de uma forma diferente eu queria sugerir pra vocês o seguinte vocês não precisam de um homem vocês querem um homem olha a diferença então a diferença é assim imagina que isso aqui é um homem esse copo é um homem tá certo? então eu penso assim eu preciso de um homem então eu já entro em desespero a palavra precisar já quer dizer se eu não conseguir eu já estou em desespero né? eu preciso então eu preciso disso eu preciso pronto eu não preciso eu quero isso eu quero esse copo bom eu quero esse copo pensa assim veja o alívio que dá na cabeça ó eu preciso desse copo eu preciso eu tenho que conseguir eu quero esse copo eu quero esse copo eu quero esse copo eu quero esse copo tá bom eu quero mas sabe o que acontece gente? eu quero assim quero agora também não quero mais não é? ah eu quero de novo ah eu quero mais ou menos eu quero um pouco eu preciso eu preciso eu faço qualquer coisa pra ter esse copo eu fico desesperada é assim que a mulherada tá então o fato de vocês acharem das mulheres acharem eu tô generalizando não é? claro que tem muitos que concordam comigo outros que não concordam mas eu tô generalizando que precisa né? ter um homem faz com que elas se submetam a situações que podem acabar muito mal ou então em situações como essa aqui que eu mostrei no início da nossa conversa cadê meu celular? é com o Léo Dias cadê meu celular? esse aqui não é o meu que é da conversa com o Léo Dias que é não foi esse o caso esse negócio aqui precisava parar mas de mulheres vítimas de violência então vítimas de violência vítimas de trambiqueiros entendeu? mulheres que caem em golpes graças a Deus a Sônia teve uma história que claro custou dinheiro custou desilusão custou muita coisa mas que ela não saiu lesada nem fisicamente não é? e já se refez mas poderia ter sido quantas mulheres não tão por aí indo vindo pra cá pra cá pra outros países e caindo em roubada perdendo filho mulheres que tão engravidando achando que aquele é o homem da vida depois cria os filhos sozinhas mulherada por favor vamos pensar uma coisa vocês não precisam de um homem vocês querem um homem vocês querem um relacionamento aí sim olha tá vendo a coisa a Paula dizendo o seguinte ela vivia trancada pela mãe o que? hã? hã? outro dia o que? outro dia você fala desse assunto meu Deus sua infância sendo estuprada pelo pai meu Deus do céu olha uma coisa muito grave onde se viu tá vendo isso? uma pessoa aqui dizendo que a mãe trancava a filha porque a mãe não tinha coragem de largar o marido e o marido queria abusar da filha e a mãe trancava a filha mas essa é uma sem vergonha pra não perder o homem esposa a filha é uma violência mas olha gente eu não quero entrar nesse assunto eu não quero entrar nesse assunto eu vou perder as estribeiras vocês já me conhecem ninguém aguenta ouvir um negócio desse então isso não é mãe vocês viram o que eu falei aqui agora eu tinha razão tem mães e mães tem olha parir toda fêmea é capaz de parir tá certo? muito mais um animal que pariu cuida melhor do seu filhote do que uma 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 infeliz dessa pra não dizer um palavrão aqui que eu quero dizer ô Sônia você tá aqui ainda? é desculpa Sônia que eu já me perdi aqui que eu vi eu li um negócio aqui que é um absurdo não é? é um absurdo eu quero agradecer a sua participação muito obrigada contar a sua história que foi uma história que serviu pra esclarecer muito é do tudo que pode acontecer no amor virtual é pras mulheres tomarem cuidado não caírem em golpes e tô feliz que você tenha conseguido se livrar dessa da melhor forma possível obrigada um grande beijo pra você Sônia e continua e continua me seguindo aqui tá bom? Continuo sim muito obrigada pelo espaço que você me deu foi até um um jeito de aliviar porque quase ninguém sabe dessa história então quando os meninos entrou em contato eu expliquei quase ninguém sabe eu preciso né? mas eu precisava falar depois de uma depressão muitos dias sem trabalhar porque perdi emprego por causa de tanta viagem que eu precisava fazer então o que eu deixo de recado gente cuidado por mais que você diga que na internet ai eu pesquiso ai eu nunca vou cair ai cai sim cai bonitinho eu também pesquisei eu também ouvi muita coisa da internet eu também assisti uma moça que você fez uma live com ela e ela é de outro país dela eu também assisti a coisa dela eu também falo nunca vou cair cai sim cai então atenção cuidado é essencial cuidado é essencial é isso mesmo obrigada Sônia você ajudou muito a gente um grande beijo um bom dia pra você ai minha querida fica com Deus um beijão é isso mesmo